Produtores chilenos de trufa mostraram interesse em comercializar seu produto no Brasil, começando por São Paulo, cidade que definiram como a capital gastronômica do mundo. Oscar Paz Gamboa, diretor comercial da ProChile, programa oficial de promoção das exportações do país, disse à agência F que estão diante de uma experiência prospectiva com as trufas do Chile, analisando a maneira de chegar em melhores condições ao Brasil. Durante o evento realizado nesta quarta-feira em São Paulo, que visava apresentar os produtores chilenos à imprensa e agentes comerciais, Paz Gamboa afirmou que o programa chileno trabalha para encontrar os melhores mecanismos de acesso a este novo mercado para o setor. A porta-voz da Associação de Troficultores do Chile, Karim Zapata Stalbo, explicou que os chilenos querem conhecer o mercado de São Paulo e que o mercado de São Paulo os conheça. O Chile está presente na alta gastronomia brasileira como fornecedor de uma variedade de produtos que já se consolidaram no mercado nacional, como o vinho, o azeite, o marisco e o salmão.